E olha só gente, essa eu fiz questão de pedir para o Paraíba separar para a gente. Talvez uma das perseguições mais impressionantes deste ano em São Paulo. Pode rodar as imagens que você vai ver. Os policiais militares da Rota hoje à tarde estavam atrás de bandidos que tinham praticado assaltos na área central de São Paulo, na capital mesmo. Olha só, o pessoal da Rota perseguindo ali com uma metralhadora. E olha os bandidos na frente com a motocicleta, sem capacete, em alta velocidade, na contramão da rodovia. Você já pensou se um bandido desse bate, cara? Bate num carro de frente ali e os policiais na cola. Agora os marginais, rapaz, fazem loucura. Você viu que já entrou no acostamento ali na calçada. Continua o pessoal quase cair aí, o pessoal da Rota em cima, sem dar espaço para os bandidos correrem. Que o marginal ali deu para entender que o bicho é bolé também, não é fraco não. Só que os policiais da Rota, melhores ainda, né? O motorista ali sempre ligeiro e também falou, não vamos deixar correr não, não vamos deixar fugir não. Aqui já é a contramão, ó. Os bandidos bem na frente, a viatura logo atrás, a perseguição que durou ali cerca de cinco minutos. Os bandidos sempre olhando para trás, né? Para ver se os policiais estavam nas proximidades, estavam perto. Passaram ali no semáforo também, entrar na contramão, quase batendo em outros carros, em caminhões também. Olha só, essa foi a imagem que eu achei. Agora cai, né? Não caíram. E nesse momento os policiais dão um totózinho, ó. Só uma batidinha. Os infelizes não caíram de novo, cara. E olha esse bate nessa van, mas não bateram. Os caras foram correndo, o pessoal da Band perseguindo também, com o helicóptero, dando apoio. O pessoal do Águia também. Olha, foi uma perseguição que durou cerca de cinco minutos. Andaram quilômetros ali em alta velocidade, na ciclovia, fazendo loucura, né? Esses bandidos pelas avenidas da capital do centro de São Paulo. Até que em determinado momento... Olha só essa imagem, cara. Olha que eles passaram no quebramola, já saíram balançando a moto ali. A gente achou que ia cair. E olha só, nesse momento... Ah, daí não tinha como, né? Os policiais foram para cima, conseguiram prender os dois bandidos. E olha a agilidade que as equipes... Que a equipe, né? Saiu da viatura, cara. Não tinha chance nenhuma dos bandidos reagirem. O pessoal fala muito, reclama que a rota é truculenta, que é isso, que é aquilo, né? Rapaz, serviço sensacional, padrão de policiais de primeiro mundo. Correram, perseguiram os bandidos a todo momento, não deixando esses bandidos fugirem e, muito menos, se envolverem em acidentes ali. Só deram aquele totózinho pra... Você vê que na hora da batida ali, os bandidos nem chegaram a bater na moto. Só chegaram próximo. E os marginais acabaram perdendo o controle, caíram nesse canteiro, até pra isso levaram sorte. Um pouquinho pra frente tinha a árvore aqui, que se os marginais batem na árvore, pode ter certeza que tinham se machucado mais, né? Os dois marginais algemados e, olha só, foram andando pra viatura da rota, cara. Não fizeram praticamente nada. Só alguns arranhões pelo corpo. Tá vendo, cara, como é que é essa raça? Se você tá naquela velocidade de que você é trabalhador, cidadão, é fechado por algum carro e bate, já vai embora. Vai se arrebentar, no mínimo, ficar um mês de internar no hospital. Mas, bandido, parece que o cara até sabe a forma de correr, de cair, né? Parece que até sabe a hora que cai. Parabéns ao pessoal da rota, hein? É que lá tem a facilidade do helicóptero, tem também câmeras pra todos os atos dela. Mas isso aqui acontece constantemente aqui na cidade de Londrina, em que policiais militares do choque da rota e viaturas também vão pra cima e conseguem localizar esses bandidos, né? É que não tem... a gente tem uma alemão, uma bicicletinha, né? Se tivesse um helicóptero também já ajudava bastante, né? Já pensou? Que maravilha! Parabéns ao pessoal aí. Você vê que... pode ter certeza que essas imagens aí vão percorrer o mundo hoje, viu? Que realmente foi uma perseguição impressionante, uma das mais incríveis desse ano aqui na nossa região. Nossa região, né? No nosso país. Que realmente foi um helicóptero também.